Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos lá para mais um vídeo de notícias. Bomba nos Correios. O presidente dos Correios acabou de anunciar aí uma nova reestruturação. É, pegou muita gente de surpresa, ainda mais que recentemente os Correios comemoraram aí 50 anos, né, que eles viraram aí uma empresa pública. E de acordo com o general, né, pra variar também, o general, que é o presidente dos Correios, Juarez Aparecido, ele falou que essa reestruturação vai ser feita basicamente em quatro etapas. Uma delas é o fechamento de agências, né, que dão prejuízo. Eu já fiz vídeo aqui pra vocês falando sobre isso. Outra etapa é a demissão voluntária, né, que eles abrem aí, aí quem quiser sair, sai, eles pagam todos os direitos, né, também vai ter isso. E vai ter também a transferência aí de funcionários pra outras empresas públicas, né. E por fim, o mais temido de todos, a possível extinção de cargos. De acordo com o presidente, hoje o número de funcionários dos Correios é 105 mil, mas o ideal seria 85 mil, ou seja, 20 mil a menos. Ele também falou sobre a privatização dos Correios. Ele pessoalmente é contra, tá, porque ele argumentou que os Correios têm um papel social muito importante, porque é a única empresa, né, que está aí em todos os municípios do Brasil. E seria muito difícil, né, até porque os Correios só dão lucro em 324 municípios. Nos outros 5.200, ele não dá lucro. Ou seja, pra privatizar, é lógico que a empresa que comprasse ia querer só a parte que dá lucro, né, ou seja, só nas cidades grandes. Ele não ia querer saber das cidades pequenas, né, que seria a grande maioria, né. Ele não quer saber dos Correios lá de Itapipoca, sei lá, de uma cidade bem pequena. Não quer saber. E aí, esse prejuízo, essa parte ruim, iria ficar pro governo, né, que fica mais ou menos aí 8 bilhões por ano, né, que é essa parte negativa. Então, por isso que é muito difícil privatizar os Correios. Então, quero que vocês me falem nos comentários. Vocês concordam que tem que ser dessa forma, reestruturando mesmo, até que a empresa comece a ficar mais equilibrada, sustentável, né, ou vocês acham que mesmo assim, de qualquer forma, tem que tentar a privatização. Comenta aí, tá. Pessoal, tô chegando aos 80 mil inscritos aqui no canal. E assim que eu chegar, eu vou fazer um mega sorteio lá no Instagram do canal, tá, arroba InovaLeo. Eu não vou fazer mais sorteio aqui no YouTube, porque infelizmente tá dando ruim aí pra quem faz sorteio no YouTube. Ele soltou recentemente aí, né, vários e-mails, vários avisos aí pros criadores de conteúdo, que é totalmente proibido fazer sorteio. Os canais grandes receberam até informações pra eles tirarem do ar os vídeos antigos que falavam de sorteio, tá. Então, o negócio tá feio. Não pode mais, de forma alguma, fazer sorteio no YouTube, mas, por enquanto, o Instagram tá de boa. Então, me segue lá, arroba InovaLeo, pra você não ficar fora dessa, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, dá um like pra poder me ajudar. Valeu, obrigado e tchau.